No centro da cidade, ruas movimentadas, mas nem tanto. Estamos na expectativa que melhore, né? Espero que o pessoal receba o 10 terceiro para que possa vir comprar. Nas mãos, poucas sacolas ou nenhuma. O pessoal olha, pechincha, mas... Levar que é bom? Nada. Esse ano vai conseguir presentear todo mundo ou só algumas pessoas? Só algumas pessoas. Tá complicado? Tá muito complicado. Jordana é exceção. Conseguiu encher duas sacolas. Antes disso, bateu muita perna atrás de desconto. A gente passou o ano juntando, né? Mas aí dá para presentear a mãe, o pai, a irmã e o marido. Mas uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Dirigentes Logistas apontou que este pode ser o melhor Natal dos últimos 10 anos para lojistas e comerciantes. Isso porque a maior parte dos entrevistados disse que está disposta a presentear, só que gastando menos. A média de presente por entrevistado, por pessoas que vão se presentear, 1,5, 1,8 presentes por indivíduo. Nesse trabalho, nós chegamos até 4 presentes por pessoa. Então, o que está acontecendo? As pessoas querem... O goianiense vai presentear mais pessoas, mas o que a gente observa também é que o valor do presente é um pouco menor. A pesquisa, feita em novembro, divulgou que mais de 600 mil pessoas devem comprar presentes de Natal. As mais lembradas para receber, nem que seja uma lembrancinha, são as mães, com 56%, seguidas dos filhos, 49%. O preço do presente, que costumava ser entre 150 e 170 reais, passou para uma média de 110 reais. O valor ainda é o principal atrativo para quem vai às compras, mas o atendimento também é levado em conta na hora de fechar negócio. Todos os empresários estão otimistas, e não só o empresário, também o consumidor. E agora o crescimento está indo lentamente, mas a gente vê que é muito ótimo, muito bom, e eu acredito que vai ser um Natal muito feliz, um dos melhores natais nos últimos anos. A expectativa é que sejam gastos mais de 270 milhões de reais com presentes. Entre os itens mais procurados, estão roupas, brinquedos, calçados, e por fim, itens de perfumaria, acessórios e celulares. E na hora de pagar, o consumidor está mais consciente. A maioria prefere fazer o pagamento à vista, em dinheiro mesmo. Apenas 17% deve usar o cartão de crédito. É melhor comprar à vista também por causa do preço. Pode consultar, pode penchichar, e às vezes a prazo é meio difícil penchichar, porque ele vai sujeitar, o negócio é a facilidade dele poder pagar. Dona Maria José até queria presentear todo mundo, mas vai ficar só no Amigo Secreto mesmo. O que eu tinha que comprar, já comprei, né? Os dinheiros andam curtos, não tem como a gente gastar, porque tem que fazer as economias. Tem gente que deu sorte na família do Luiz Fernando, vai ter presente para quase todo mundo. Sara na vitória, Elisa, Sofie, minha mãe, meu pai, minha madrasta e minha avó. Para a família toda? Para todo mundo.